Pelo menos três pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas na região de Kyushu, no sudoeste do Japão. As autoridades ainda investigam outras mortes que podem estar relacionadas à chuva e há pessoas desaparecidas. Foram registrados deslizamentos de terra e rios encheram. Algumas comunidades permanecem isoladas por inundações e outros danos. O transporte estava paralisado nesta terça-feira com algumas linhas ferroviárias suspensas e rodovias bloqueadas. Além disso, 1.400 casas estavam sem energia elétrica. As chuvas, que os meteorologistas consideram as mais fortes já registradas na região, motivaram apelos para que milhares de pessoas abandonassem as casas. As tempestades se intensificaram na noite de domingo e, apesar de uma pausa nesta terça-feira, as autoridades alertaram que mais chuvas são esperadas para os próximos dias. Os deslizamentos de terra são um risco particular no Japão durante a temporada de chuvas, já que muitas casas são construídas ao lado de montanhas.